Perceba que os discípulos ficaram maravilhados com tudo aquilo que Jesus estava dizendo e disseram, Mestre, para os homens isso é impossível. Ao que Jesus respondeu, é verdade. Para os homens viver dessa maneira é impossível, contudo não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis, todas as coisas são possíveis. Meus irmãos, Jonas 2.9, a salvação pertence ao Senhor, a salvação pertence ao Senhor. Para os homens é impossível trocar riqueza por significado, trocar reputação por caráter, trocar luxo por consciência, mas para Deus é plenamente possível. Você que me acompanha nesse momento, vivendo as demandas da sua vida, vivendo a sua própria realidade, eu quero dizer para você, meu irmão, Deus tem poder para transformar a tua vida, Deus tem poder para te fazer enxergar beleza. Aquilo que é impossível ao homem, assim como é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, é plenamente impossível para Deus. Jesus, acredite em mim quando eu digo, não há nenhum coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Acredite em mim quando eu digo, não há nenhum poço de necessidade tão profundo que Jesus não possa alcançar. Não há nenhuma história de vida tão quebrada que Jesus não possa reescrever. Não há nenhuma família tão desestruturada que Jesus não possa reorganizar. Não há ninguém tão perdido que não possa ser encontrado pelo mestre. Não há ninguém tão desesperado que não possa ser acalmado por Jesus. Não há ninguém, não há ninguém tão desesperadamente desenganado que não possa ser restaurado por Jesus. Deus, dê ouvidos ao Evangelho e que o Espírito Santo transforme a sua vida com poder e glória no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Pedro disse, Senhor, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Então Jesus explicou para Pedro, irmãos, que nós não abrimos mão de absolutamente nada. Nós não abrimos mão de nada para seguir Jesus, porque nós não temos nada. Nós só temos alguma coisa por meio dele, irmãos. Só por meio dele. Jesus diz, Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, cem vezes mais, cem vezes mais, em casas, em casa, irmãos, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Com perseguições. e no mundo por vir, a vida eterna, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Meus irmãos, não há ninguém que tenha deixado tudo para seguir a Jesus e tenha se arrependido. Falem para mim aqui nos comentários, vocês que já conhecem a Jesus, vocês estão satisfeitos com Jesus? Vocês estão satisfeitos com Jesus? O que vocês têm a dizer para as pessoas que de uma maneira tão gentil nos acompanham hoje? Meus irmãos, se eu tivesse mil outras vidas, cada uma delas seria para Jesus. Não há Senhor como o nosso Senhor, não há ninguém que nos recompense tão bem. Nós temos uma vida de glória com Ele na terra, e nós temos a eternidade nos esperando no céu. Ah, que coisa linda vocês estão escrevendo aí para Jesus. Tantas declarações de amor, não é, irmãos? Ele é digno. Ele é digno. Meu irmão, minha irmã, se você que me acompanha nesse vídeo ainda não experimenta isso que nós experimentamos, se você ainda não sentiu a sua mente tão profundamente iluminada, se você ainda não sentiu o seu coração estranhamente aquecido pela presença do Senhor, a minha oração é que o Espírito Santo faça isso por você agora. Que Ele te leve até o Calvário, até o sangue derramado na cruz, e você enxergue toda a beleza daquilo que Cristo fez por nós. Todo preço que foi pago para te dar vida e vida em abundância, e que você possa, com os olhos da fé, olhar para todo aquele maravilhoso edifício de redenção, construído tão somente pelo mérito exclusivo de Cristo, e diante daquela visão exuberante que você possa dizer, por meio da fé, isso foi por mim, me pertence, é por meio dessa visão maravilhosa, e do fato histórico, Senhor, de que sangraste-se por mim na cruz do Calvário, que eu encontro vida, e vida em abundância. E nesse momento, meu querido irmão, você encontrará descanso para os seus pés cansados, e um lenitivo para o seu coração dolorido, porque o Espírito Santo terá levado você a tomar a decisão correta. Eu imploro a você, tome a decisão correta. Fique com Jesus, nos termos de Jesus.